A gente sabe que vai ser um jogo difícil, já joguei várias vezes contra lá, então eu sei como que é lá o campo, sei como que é jogar com o adversário, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está preparado para qualquer obstáculo, entendeu? Então a gente vai em busca do resultado, em busca da vitória, é isso que interessa pra gente. A gente sabe que a gente tem que pegar uma gordurinha agora, a gente deixou escapar, né? A gente deixou escapar dois jogos agora que a gente deixou escapar, foi dois empates, a gente não perdeu, mas foi dois empates que a gente poderia ter saído com o resultado, mas agora é não lamentar, agora temos esse jogo importante lá fora, agora vamos em busca do objetivo que é alcançar a vitória.